6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, motociclista morre em distrito de Governador Valadares na tarde de hoje, uma manobra arriscada foi determinante para que ele batesse de frente contra um caminhão na BR-116. E por falar em caminhão, olha essa cena impressionante na Serra do Sabão, na BR-259, também Governador Valadares, mas foi no distrito de Santo Antônio do Pontal, o caminhoneiro pulou da cabine com um veículo andando. A guerra contra a dengue, a zika e a chikungunha, família de Ubaporanga, chora a morte de um bebê de 11 meses. A criança deu entrada com febre, mas o caso evoluiu para hemorragias nasal e oral. A realidade desta doença que derruba jovens e adultos, eu te conto tudo agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.